São os efeitos do fenômeno elenino que se fazem sentir no distrito de Mago e na província de Tete, região centro de Moçambique. Cerca de 500 hectares de culturas diversas estão a secar devido à ausência prolongada da suva, afetando mais de mil famílias, número que poderá nos próximos tempos aumentar, uma vez que a população depende da agricultura e para sua sobrevivência. O calor intenso que estamos a receber agora, a tendência dessas culturas mesmo é de estiagem, até algumas áreas já estão totalmente secas. Nós como governo vamos continuar a mobilizar apoios através dos nossos parceiros de cooperação para que possamos rapidamente responder aquilo que vão ser as necessidades das famílias que forem afetadas. E para minimizar a situação, o governo mobiliza apoios juntos de parceiros e a resposta vem de uma mineradora local, Issa Feial, que disponibiliza cerca de 18 toneladas de sementes diversas de feijão, milho, amendoia, pobre e para o recomeço nas zonas baixas do rio Zambés. Nos próximos dias iremos continuar com as nossas ações de mobilizar mais sementes para ser entregues, onde será dependendo da indicação que nós vamos receber orientação do governo. Serviços metrológicos moçambicanos avisaram no ano passado que o país deve preparar-se para a seca nas regiões centro e sul, a par de suvas acima do normal no norte e com a formação do fenômeno natural em Nino. Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente ceias de ciclones tropicais durante a época chuvosa que decorre entre outubro e abril. O período chuvoso de 2018 e 2019 foi um dos mais severos de que há memória em Moçambique. E 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas dos ciclones Idai e Kenneth, dois dos maiores de sempre, a atingir o país. E aí A CIDADE NO BRASIL